Liga dos Campeões, oitavas de final, o N11 é o responsável pelo duelo contra o Chelsea Uma vitória simples, a gente avança para as quartas de final É por esse motivo que a gente já tá fazendo aqui o garoto N11 correr bastante, fazer o treinamento Já planejar uma nova comemoração, porque sim cara, sabemos da dificuldade que o jogo tá Tá insanamente difícil, a cada nível que a gente foi aumentando O N11 ficou mais complicado né, ficou mais complicado pra ele fazer gol, dar assistência e tudo mais Mas sendo sincero, e vocês também tão concordando aí nos comentários Tá muito mais divertido, e aos poucos a gente tá pegando as manhas, tá criando mais chances E vamos voltar a fazer muitos gols, acreditem nesse atacante de ouro E não é só no nosso atacante de ouro, porque a gente vai escolher a chuteira Que ele sempre jogou muita bola quando utilizou, é a Predador Freak da Adidas Ela é linda e ela dá muita sorte E tá lindo hein, tá maneiro demais É o foco, é a nossa missão, é o nosso sonho Misturado tudo isso com a atmosfera da Liga dos Campeões Falamos ao vivo do Stamford Bridge O jogo onde precisamos vencer o poderoso Chelsea No mando de campo deles, na casa deles Pra avançarmos as quartas de final Dificuldades ao extremo, mas temos N11 com a chuteira maneira E com a escalação que a gente sempre pede pro antelote Rodrigo na direita, Vini na esquerda O trio brasileiro que assombra o futebol mundial A partir de hoje vai reinar na Liga dos Campeões É o que todos esperamos Tá naquele clima, tá naquela vibe Chega esmurrando o botão do like Vamos bater os mil novamente Pra desbloquear o próximo episódio o quanto antes E pode até sair hoje Fica ligado no canal Geração Gamer Olha a bola vai rolando hein Aproveita e dá uma conferida também no Geração Gamer 2 Se você curte futebol mobile Tem uma série nova de DLS 22 Com os Perebas Futebol Clube Tá hilário Chelsea começa ali ofensivo Uma tentativa de cruzamento Acabou dando um contra-ataque pro Real hein E o Rodrigo tá puxando Camavinga tá ali O N11 mais à frente O passe é pra ele Vamos pra cima do Colibali Tirou na bola véi Sem mais nem menos Aí o Cantê pressionado pelo Rodrigo Cede o lateral Real Madrid tá começando bem né O time tá indo pra cima Tá pressionando Marcando bem N11 Dominou Tocou É pro Rodrigo Pode levantar Ela na área Meteu Essa pro Vini Sobra dos madrileños De novo Aí o chute Saiu fraco demais né É rapaziada Já deu ruim logo de cara A 22 minutos O Montiel faz pro Chelsea 1x0 A jogada que iniciou na esquerda De ataque deles O Rodrigo voltou pra ajudar Mas olha o passe Aí cadê a nossa defesa Cadê o Rudiger mano Chegou 3 horas depois A situação que já era difícil Se complica ainda mais A gente sabe que agora Empatando não tem disputa de pênaltis A gente avança no critério De gols marcados fora de casa Então bora acreditar Aí boa Camavinga Recupera a toca Já tem bola Mas ninguém aparece N11 tá com ela Já desloca na direita Pro Rodrigo Esticou ainda mais Pro nosso lateral Vinícius Tobias Vai correndo Vai chegando Tem o Tio Amene Tem o N11 Tem o Vini na área N11 saiu dela Pediu de fora Bateu Gol Gol Do Real Madrid É dele N11 Atualmente Com a número 9 Mas aí valeu O péssimo posicionamento Do goleiro do Chelsea A boa jogada Do brasileiro Vinícius Que rolou ela Pro N11 Já bateu Colocado na boa Com a perna ruim Mas ele acerta o alvo Chelsea já mete Pressão ali Em busca do segundo gol Bola ficou nas mãos Do Courtois Aliás é o goleiro John que tá ali hoje Já meteu essa pra frente N11 Protege Escola de cabeça Mas erramos ali O Rodrigo Tava muito pela lateral Segue aí o Chelsea Mas não segue mais O Montiel fez 1x0 A gente empata O primeiro tempo Já era Temos 45 minutos Pra segurar Pressão dos Blues Bola rolando Então para o segundo tempo E bora ver se a gente Vai jogar o pino do fino E tentar quem sabe Segundo gol Pra conseguir essa vitória Já tem boa escapada Aí do N11 No passe do Vini N11 Linha de fundo Escapou Cruzou pro Rodrigo Bola na defesa Aí a sobra com ele Camavinga Tio Amene N11 Tenta ir pra lá Pra cá Fintou 2 Limpou bem a jogada Devolve no Tio Amene Rodrigo pede Toma essa Já volta no Casemiro N11 Pode deslocar lá na ponta Pro Vinícius Tobias O passe era nele Mas a defesa Sede lateral Novamente hein cara Capricha nesse tapa Rodrigo N11 Fez o facão Chegou Linha de fundo Cruzamento Deu pra trás Olha o Vini Olha o Vinícius Júnior Recebendo um bolão Do N11 Era pra Fizer Fazer de primeira Matar o jogo Acabar Mas ele perdeu Garoto N11 Trabalha na esquerda Aí vem bola Do Nath O Monreal Esticou lá no Rodrigo Esperou no pé Chegou também o Vinícius Bola dividida Vamos lá Camavinga Aí com o Tio Amene N11 Tio Amene de novo Boa bola na beirada Vamos lá Monterre Nath o Monterreal N11 domina essa Ia fazendo a finta No Jorginho Mas ele dá um rapa E o brasileiro Naturalizado Italiano Toma o primeiro Cartão do jogo Já tá pendurado É ele que tá marcando Mais o N11 né Bolante ali agora Tá com risco De ser expulso Aqui a gente segue Vinícius Boa Aí N11 Vai pra cima Espera esse passe O Mason Mount Tá ali em cima Falta nele Temos uma bola Pra colocar na área E o Mason Tomou uma punição Verbal Nada de cartão É só caprichar moleque É só caprichar Essa no talentinho N11 Apareceu Ah velho Do céu Que cruzamento horroroso Segue o Real tentando Tem falta ali Tem vantagem N11 Escapa Dois Pressionam Bola ainda com o Real O Nath O Morreal Ele toma outra falta Como o Chelsea Tá batendo E um cartão amarelo Aí pro autor Agora a parada Ficaria louca Vamos recuperar Vai vai Acredita E pegou O Asensio O Asensio Já meteu Essa pro David Neres Dois jogadores Que entraram Agora há pouco Tá parada A jogada Em cima Do David Neres Falta E o terceiro Cartão amarelo Pro Chelsea Tá perto de essa Escora de cabeça Aí pro Valverde Ih Nossa O Valverde Tá maluco Ele quis bater Essa aí de primeira Vinícius Volta a jogada Aí Rudiger N11 Biquinho maroto Funcionou O passe chegou Pro Asensio Pode levantar Ela na área Fechado demais Nas mãos do goleiro Vai o Chelsea 41 minutos Segunda etapa Rudiger Furando a cabeçada Ali Veio É que pegou De raspão Se não pegasse ali Já era Ele ia sair Na cara do gol O N11 Abre boa Aí com o Nacho Vamos Nacho Na boa Na moral O N11 Segura Nada O Kanté Danado Pra roubar Essa passe de bola E tem lançamento Pro Timo Werner Vamos voltar Que a gente perdeu a bola Tem que ajudar Tem que ajudar E muito Timo Werner Vai pra linha de fundo Puxou Cruzamento Tirou bem a defesa Completa é nossa Vamos lá David Neres N11 já aparece Já domina o Neres Tá passando Toma a lêbola Toma a lêbola Neres É agora Pra acabar Pra acabar com o jogo O N11 dominou Bateu Cabou Cabou Gol Do Real Madrid E é dele N11 E de novo Empata o jogo E agora Vira a partida Pra carimbar O passaporte Dos madrilenhos Pras quartas De final da Champions Eu tô falando A gente tá aprendendo A jogar nesse nível Insano E aos poucos O futebol do garoto Vai voltando É o segundo Dele Grande partida E mano Fim de papo Eleito E o craque Do jogo Acabando Com o Chelsea Em pleno Stanford E caras É decisão lá É decisão aqui Também na La Liga Dois pontos Do Atlético de Madrid Dois à frente Do Barça A gente tem mais Jogo da La Liga E senhoras e senhores É contra o Almeria Esse jogo Justamente o décimo Sétimo colocado A uma posição Da zona Do rebaixamento Eles no mínimo Estão Desesperados E a gente É claro Precisa mais Do que nunca Da vitória Bola não tá chegando 20 minutos Agora o primeiro Toque do N11 Fora o da saída De jogo Já vamos correr aqui Que o Rodrigo Meteu um bolão Nas costas do Alex O lateral Ficou na saudade O N11 Limpou o zagueiro Reclamou ali Mas realmente Ele tirou na bola Vamos encostar Pra buscar essa Rudiger Zagueirão Saiu ali Com o Tio Amene Aqui o N11 Carregou Deu biquinho Pro Vini Levou vantagem No lance O Real Madrid Tio Amene Abriu jogada Procurando o Rodrigo E o treinador Tá entendendo O que tá acontecendo Aliás Era o Vinícius Tobias Ali Juizão Tá dando escanteio A gente tem uma boa bola Vai bater curta Manda aqui A gente tá sozinho Ele quis cruzar na área Passou pelo Vini Júnior Sobra ainda Vamos 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 Bati Batemos do jeito Que ela veio Mas sem direção Treinador O treinador Arriscou geral Tirou o lateral Vinícius Pra colocar o Ascensio Real Madrid Pro tudo ou nada Nesse segundo tempo N11 Vamos lá cara Chama Chama Espera um contato Ele não vai vir Ele não vai vir Ele vai Ele vai O N11 Carrega Chega pra chutar Cadê o resto do time Todo mundo marcado Tem Rodrigo de novo O lance pode ser promissor Aí na linha de fundo O N11 Segura Acabou O pênalti Penalidade máxima Para o Real Madrid Kaique Mello Capitão do Almeria Fica morto De raiva Com o Juizão Dois jogadores Além dele Cercaram o Juiz Mas não tenho o que falar O Kaique chegou Igual Um Mangol A gente tomou na frente E já viramos o corpo Pra cavar aquela E é o Malvadeza de novo Vamos pedir essa bola de novo Vai Vini Toca pra mim Vini Toca pra mim Ele bate pro gol 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 Do Real Madrid Vinícius Júnior O time do Real Sai na frente No pênalti Provocado Malandramente Pela experiência Do N11 E olha só A batida do Vini Ele caprichou Irmão Bateu bem demais Vamos ajudar A defesa aqui Que o Almeria Até no ataque Até o N11 De zagueirão Agora Ih Pegou Camavinga Vai disparar Já deu biquinho Pro N11 O Rodrigo Tá passando Até na esquerda Vamos ver o que dá É o lance Defesa do Almeria Completamente fora de posição O N11 Pediu O Rodrigo Errou o passe Vamos lá Vamos lá Vini Abriu o jogo É agora Olha o cubo Oh Japinha Errou o passe Irmão Não era a jogada Pra gente Meteu o segundo Vai acabando O Juiz prometeu Até os 94 Vai vai cara Volta N11 Também O Almeria Vai tentar Última bola N11 Foi nela Pra tentar tirar Não deu Ainda o Almeria E olha o perigo Olha o pouso Rolou pro meio Vai finalizar N11 Desarma E o Real Madrid Vence Nosso foco Mas são 3 pontos Estádio maneiraço A gente segue A 2 pontos Do Atlético de Madrid Mas aqui no Wanda Metropolitano O duelo Não é pela liderança Da La Liga E sim Mais uma fase De mata Mata da Copa do Rei Vamos tentar Fazer um grande resultado Aqui E decidir No Santiago Bernabeu N Jr Natcho N11 passando Só rola Vamos Linha de fundo Deixa ela passar Pro cruzamento Golaço Golaço Aço Aço Do Valverde Gol Do Real Madrid Que pintura Foi essa E pra contabilizar Mais uma assistência Do moleque O Valverde Domina E com extrema Categoria Mete um golaço Gol Gol de letra Irmão Golaço Olha só Tem uma boa bola ali Só caprichar um pouquinho Que a gente guarda ela lá dentro Cruzamento Na segunda trave Tio Amene Vai ficar com ela O N11 já pede Domina e vamos Domina e vamos Dá uma finta ali Maneira Tocou E falta nele Os caras Vieram com dois Um deles Era o João Félix Que pegou o N11 Na pancada Olha só A gente chamou pra velocidade O toquezinho sutil E atropelado Aí Rodrigo rola ela pro N11 Vem cacetada Em cima da defesa Sobra com o Valverde Vai levantar De novo Pro Vini Gol Do Real Madrid Vinícius Júnior O time tá jogando muito Contra os grandes Foi assim contra o Chelsea Tá sendo assim contra o Atlético De Madrid Falta pro Atlético Bola batida Explodiu na barreira E saiu em esse canteio Ela tinha endereço Ia dar trabalho Pro Courtois Moleque escapa Toma mais uma pancada Outra falta Pra coleção Juizão já tá chamando Na conversa Aí o Camisa 24 Muito por causa disso Ó Esperamos ele Limpamos O cara não deixou barato É uma falta Perigosa Zalemar Manda direto Nas mãos do Courtois E pode ter uma boa saída Também agora Pra responder N11 Escola com o Camavinga Já tá no Nacho Esse passe Lançamento pra fera Olha ele aí Posição legal do N11 Segurou Escapou Vem trazendo ela Vem chumbo grosso Prepara Bomba Explode na marcação Contra-ataque é todinho Nossa Olha a inversão Maneira do N11 Já achou ali o Nacho Ele escora pro N11 Ainda domina ela Não deixa sair Escapa da falta Tava quase que dentro da área A gente esperou Pra pegar ela ali Mas fim de jogo Grande vitória Jogamos agora Até podendo perder Por um gol de diferença Santiago Bernabéu Tá ligado A gente joga Por uma derrota Até por 1x0 Mas olha só É a semifinal Da Copa do Rei Do outro lado O Barcelona Tá enfrentando o Alavés E eles também venceram O primeiro jogo Por 2x0 Por enquanto Tá dando É o clássico Na decisão Da Copa do Rei E autoriza o árbitro Bora que bora Pra cima do Atlético Cara Vamos tentar fazer Mais um gol Aí pro N11 E chegar muito bem Aí pra quem sabe Mais uma decisão Na carreira Olha o Vini Esticou ela na moral N11 pode ir pra cima Pode ir E vai E vai A gente tentava Uma caneta Pra cima do cara De óculos Parou a jogada É falta no N11 Muitos jogadores Na área Quem sabe Essa sobe N11 E teve que se abaixar Mas o zagueiro Corta antes Sobra ainda Com o Toni Kroos Valverde N11 Carimbo Colocado Passa por cima E olha o chute Aí do Atlético De Madrid Bola passando Mano Mas muito perto Do gol E o Cortuá Tava só rezando Pra essa bola Não entrar Atlético Vai chegando Também Vamos ver qual é Dessa bola Ela é curtinha Pro Nath O Monreal N11 Já escapou Já pediu Já olhou Já carimbou Guardou Gol Do Real Madrid N11 O terceiro gol dele Nesse episódio Aos poucos É o que eu tô Mandando pra vocês A gente vai aprendendo A jogar no nível Insano E vai ficando Ainda mais Insano Essa série Incrível Já passando Dos 60 episódios Bola na área É perigosa Dois minutos De acréscimo Se pegar vai ter Se pegar vai ter E já tem É contra Ataque do Real Bola com o David David Neares Toca pro N11 Ele já pinta Espera alguém passar E o Vini Grande jogada Do trio ofensivo Aí o Vini capricha Essa N11 Limpou pra bater Foi deslocado Irmão A gente tava No esquema Do chute Atlético Empate Gol do Atlético De Madrid Do brasileiro Matheus Cunha Bola lançada Ali o Valverde Disputava Não achou nada Aí veio O sistema defensivo Falhando feio Com Casemiro Que deu um bote Completamente equivocado Jogada pela direita Rodrigo Puxa o cruzamento Vai sobrando N11 Tentava buscar ela Mas ela passou Muito perto E não deu pra gente chegar Vai de novo Real Madrid Mais um tapa Tony Cross Aí volta a jogada Na direita Enfiada de bola Pro Rodrigo Dele pro N11 Caprichou Esfalmou o goleiro Defendeu No veneno Outra chegada Real Quem sabe Pode ser a última Valverde N11 N11 Já viu a abertura Do Nath Monreal Encostou Ah velho Ele não tocou pra gente N11 ganha no alto Passe era pro David Neres Mas a bola Veio muito à frente também Vai acabar o jogo A gente arranca O empate aqui E garantimos a vaga Na decisão Da Copa do Rei N11 Fez mais um E a decisão Será contra o Barcelona Que venceu o Alavés Por 3 a 0 No agregado Então É o clássico Na decisão Da Copa do Rei E antes que a gente respira Temos Liga dos Campeões Agora o adversário Das quartas É o Vila Real Time esse que bateu O poderosíssimo City Nas oitavas De final Por 2 a 1 No agregado E olha só os confrontos Das quartas Liverpool vs Rangers Atlético de Madrid Atalanta Real e Vila Real PSG E Inter de Milão Na artilharia Da Liga dos Campeões Mas a gente meteu 2 gols Hoje e já pulamos Para a oitava Posição com 3 Dá sim Para brigar Pela artilharia ainda O Vini do Real É o segundo Com 4 O melhor do nosso time Mas o artilheiro É o Boga Boga tem 6 Aí na La Liga Estamos na terceira Posição com 13 gols João Félix do Atlético Está com 14 E o Antoninho Cortes Do Málaga Disparou Com os 23 Tamo junto sempre Rapaziada E até a próxima Com mais emoção